Não vai, não vai. Vai, prego, vai, prego. Ataca a granada. Puta, que pariu, velho. Demora 5 segundos pra explodir a granada. Prego, vamos matar o prego. Eu não sabia que demorava 5 segundos pra explodir aquela bosta. Vamos matar aquele vizinho, ó. Nossa. Desculpa, desculpa. Puta, mano, vai ver o trem. Ah, não, vai ver não, vou ficar deitado. Vou ficar deitado, porque veio outro. Deitar também, deitei. Vai ser muito épico. Cheguei, Hopper, cheguei, mano. Cheguei. Yeah! O Vitor. Vou levantar. O Roca, eu levantei, caralho. Que foda. Olha o trem. Só cor, Red. Ah, velho. Nossa, mano, o cara tava atrás de mim. Ah, você matou o cara. Tem mais um vivo, meu Deus. Tem. Vai, ele. Foi a final kill, olha. Será que aqui dá pra ficar de estátua, mano? Se for alguns retardados, passa aqui e não vê, velho. Nossa, você não morreu? Ô, Nuke, Nuke, tá ligado a casa do nosso respawn, mano? Vai lá. Se tiver algum amigo junto com você, não... Eu tô na casa, mano, não me mata. Quero ver se você me achar. Eu te vi. O Nuke passou o resto, velho. Ah! Eu não me vi, o cara. Calma, calma. Ó, vem, me segue, ó. Ó. Eu vou prender ele, você mata ele. Caralho, você é mó violentão, né, mano? Ah, não sabia, pô. Caralho, que desnecessário. Você pula na frente, veja. Eu tava atirando... Eu tava claramente atirando nele, olha. Agora, pera aí, eu levo a mala por você. Não digo do caralho, você não fez isso, né? Nossa, a primeira kill que foi eu. Eu e o filhão da puta do meu time. É assim, me sento vagabundo aqui. Irmão, os estudos são meninos. Tá ganhando do Pablo, já. Ah, tá agitivo. Nossa, velho, esse Digo. Põe no caralho, velho. Ah, eu ia pegar o C-Roper. Desisto, velho. Desisto, esse Digo me mata de novo, velho. Ah, velho, não dá, mano. Não dá pra competir com 12, velho. Ah, mas tá me enjulando. Tira essa 12, hein. Vamos ver. Vai tomar no Proud, vai tomar no seu. Ah, sério, Digo. Não, me matou de novo. Que esposo. Vai, Roper. Roper. Mano, eu só tô estrando na puta, que pariu. Por isso que eu adoro ela. Caralho, mano. Não vai tomar no cum. Essa curva desse... Desse negócio flutuando aí, mano. Não, 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 não. Isso, esse Digo é muito lixo, velho. Nossa, velho. Tem que respirar fundo. Vamos ver. Ah, Digo, vem aqui. Ah, o cara me matou. Eu, velho. Inútil, não sei nem pra ficar vivo. Ah, já vem. Ah, já vem. Ah, caralho, mano. Deve atacar o Marão. Atacar o Tomarro. Deve atacar, velho. Ah, vai tomando seu Cúper. Vai recuperar cima do Cúper. Não sei o que você tava falando. Caralho, Digo. Melhor dos amigos, hein. Caralho, mano. Esse Digo fica temperando. Isso é bicho. O que esse moleque é? Caralho, mano. Tenho nojo desse moleque. Tomara que morra infectado. Deve ser aqueles gordos. Aqueles zumbis. Tomara que ele morra de aizes. Na verdade, não deve ter nem tanto gordo. Não deve ter nem pinto. Não vai estar pra comer ninguém. Vai tomando cú, mano. Vem ser aqueles gordos. A ideia, tipo, mano. Vai morrer de... A ideia, que é tia, velho. Cê da pú. A ideia, tipo, caralho. Ai, o... O Mano, ele tem... Firmoso. O Mano, ele tem um... Sei lá. Pra ver se vai vir um pepe no... Na célula. Olha que cúrano. Roubou essa pú. Deixa o Tchep. Deixa o Tchep no cú, caralho. Cê da pú. Tomara... Seja feliz, olha lá. Assim. Ah, pô, eu nasci na puta que pariu na cama. Esse gordo, esse diabo aí. Arrombado, filha da puta. Eu vou denunciar essa merda aí. Aqui, eu vou denunciar essa porra. Uso de ar, que é extremo. Tomar no cu. Não posso ganhar. Ah, tomar no cu, velho. Eu vou, não, não. Eu, primeiramente, eu vou sair. Eu vou jogar na dominação, que é um jogo de verdade. Segundamente, eu vou estropar esse filho da puta. Estropar. Rato. Fica aí, Hopper. Não, gente boa. É nóis, agora. Denunciar, jogador. Linguagem, emblema. Atrapaça, atrapaça. Atrapaça, pô. Atrapaça três vezes. Aqui, ó. Linguagem ofensiva. Emblema ofensiva. Pintura ofensiva. Atrapaça ofensiva. Ajuda ilegal. Ajuda ilegal de novo. Ajuda ilegal de novo. Ajuda ilegal de novo. Vamos embora, ficará puto. Eu vou sentar merda aqui. Não fica nessa porra aqui, não. Diga o caralho. Entra aqui, filho. Ele faz bombos. É? Caralho, hein, mano. Vai Otário, pula pra fora d'água mesmo. Sapo, peixe, golfinho. Sapo, peixe. Nova espécie descoberta na Austrália. Sapo, peixe e golfinho. Ele é um anfíbio, um peixe e um mamífero ao mesmo tempo. Golfinho é mamífero, velho. Caralho. É herbívoro pequeno. É herbívoro pequeno. É herbívoro, é. É... Não, não. Eu não falo mais nada. Golfinho vegetariano. É vegano, tá ligado? Tchau, tchau.